Boa tarde, maluco, filho, falei uma informação atualidade. Direção Nacional do Transporte Marítima para a Operação Barco Rápido, Tamba Contrabando, mas bem diretor, companhia e socio, versando a SIPIN, limitada, lá satisfaz o decisão, né? Barco Rápido, o capacidade de carga é atuída, nem nulo, como a Operação Ráulita no Recém-Lima, direção dele, o acúsi, horas tolou, no dele, ata ouro, minuto, tolú, no Recém-Lima, tô, minuto, atu, no Recém-Lima. Mais bem, e a Tinha um Cotu, Direção Nacional do Transporte Marítima, como a inspeção, não detecta a Cata, documentos, barco-unhão, sida, o Crenova, Capitão Porto dele, Alberto Pereira, até tem, barco rápido, o que a capital se passa, mas precisa de manutenção. Além de não detectarmos que a Malásia se refere a uma operação em Lagoa, o diretor de companhia e o socio de Sampson Gomes reconhece que se renova documentos de reunião no ralo de manutenção para o referência. Mas, quando a operação em Lagoa, o diretor de Sampson Gomes se satisfaz que o barco não merece a operação. O diretor de companhia declara que o presidente da Portil, Flávio Cardoso, que o senhor tem que fazer a operação. O companhia e o socio de Sampson Gomes preparou a capacidade de carga para o barco rápido na bebeletula, ema, atos, rua, lima, nulu. E aí E aí E aí E aí E aí E aí